Salve rapaziada, tamo começando mais um vídeo aqui na cidade RP de torcida Tamo passando aqui na frente do Exército Rubo Negro, rapaz Céu louco, aqui que os caras te quebravam aqui, hein Acho que é só o Miguel deles, acho que é só o Miguel Qual é? O TT, qual é? O da jovem morrer pra máfia, zé Oxi Voltaram a aliança ou foi? Não voltou, mas tá encaminhado, não voltou, mas tá encaminhado Falo da máfia, que a gente bicho aqui Tamo conversando aqui também, você pode conversar lá, porque não pode conversar aqui Ô rapaz, nem que a GXL é ali Meio que não é Deixa eu dar uma... Trio de ferro, caçador de galo cura Aí, ó Dando rolê na cidade aqui, rapaziada Os cara aqui é tudo maluco, os cara aqui é feito pra treta Feito pra tretas Vídeo passado, acabei de tomar um coça aí dos malucos aí Opa, quase bati ali Descer aqui, só o 64 vai ser pouco pra me meter a mão na cara, rapaz Filha da puta, arrombado 64 vai ser pouco pra me meter a mão na cara, irmão Rapaz, ó minha vida Tretar com esses caras aí, não tem nem como Tretar com esses caras, não tem nem como Porque eu tomo coça Foda-se Foda-se Os cara Ai, não Ai, ei, jovem Fla Ai, ei, jovem Fla Vamos querer Defende sua sete lá, jovem Fla Defende lá que eu tô rindo Vai ter treta, hein Vai ter tretas Olha os caras tretando, irmão Que isso Só tô de visu Só tô vendo essa briga, rapaz Olha os caras aí, que diz que vai arrumar treta Eu acho que eu perdi muita vida Marca aí, marca aí, marca aí Acho que os caras vão tretar, eu acho, hein Ou não Vai ser outros caras aqui, ó Ei, pra tirar da mão faz como? Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá Olha pra lá pra frente Eu não vou descer, senão entra com o carro Ali atrás Isso aí eu não sei qual que é, não Vai correr, não vai vir aqui, não Corre, faz a pose aí Acho que os caras acabaram de tretar aqui, hein O que tá na frente, agacha O que tá na frente, agacha O que tá na frente, hein Já é, peraí Bora, olha pra cá Como é que faz pra tirar a camisa depois? Sai daí, médico Sai daí, sai daí, doutor Sai daí, doutor Primeiro apareci na foto, primeiro apareci na foto aí Não, não, patei na foto F8, bebida Ah, é? É, vai ficar bugada na mão se eu apertar F6 Aperta aí pra você ver Quem tiver capeta O México queria aparecer na foto, olha lá F6, depois bebida no F8 O que que os caras arrumam? Esse Deus é L, Zé? Cadê isso? É isso Tratamento Tratamento, tratamento, tratamento Calma aí, os caras precisam aqui também, ó E aí, quem precisa de tratamento aí, véi? Da Trovão Cadê, véi, inferno Coisa não É, os... Não sei de qual que é que foi a treta aqui, não Eu não levou nenhum soco, tá ligado? Tá fúria Acho fúria, acho fúria Saiu de boa a camisa, né? É aliado nosso aí, né? Vocês aí, vocês que é carona, pegar a carro ali Rapaz, bicho Esse carro aí que era nosso, né? É, bicho De vocês? É, era pra mim Ah, foi mal, irmão Que isso Tá suave, tá suave Mas eu vou usar o carro pra mostrar o moleque ali, mas... É dois times, tem aqui, é um, não tô entendendo É o nosso, não é vermelho, cadê? Eu acho que depois dessa treta aí, rapaz, é o nosso carro, mano Fudemos o esquadrão lá Esse carro aqui que é o nosso, rapaziada Carro branco aqui, pô Tinha um nosso aqui também, alguém pegou Eu fiquei meio perdido agora Ó, tem mais uns doidos aqui, ó O que que o polícia veio fazer aqui, mano? Policial O que você vai fazer aqui? Sai daqui Ninguém chamou o senhor A tomar no cu Ih, os caras tá brabo com o PM aí, hein? Os caras tretando ali, rapaziada Os caras tretando feio aqui agora, hein? Polícia de boa, só vendo a treta lá E a polícia vai fazer ela Só mais um aqui comigo Polícia, só vendo a treta lá Não vai fazer nada não, sua polícia Não, os caras tá brigando, só não pode roubar Isso que eu não posso deixar acontecer É, verdade, né? Parece trocar na brigama do trito aí, o mongol do caralho Verdade mesmo, sua polícia Parece que pode ir pra o quebrar Também chegou que eu tô sozinho Quero ver sangue Tretar feio Só não pode roubar E o resto pode bater Eita, sua Respeita, sua Respeita que esse aqui se levantou sozinho Esse aqui, ó Roubar não? Roubar não, roubar não Era por favor Ah, ele tem que estar roubando a caradora Não tô roubando não, é policial Eu vou ressuscitar ele aqui Não levanta não, sua Eu vou seguir não Eu vou seguir não Não, eu vou fazer o primeiro soboto nele aqui, ó Não, não, vai É, eu vou levantar, eu vou levantar ele aqui também Não, 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 não Aí sacanagem, rapaz, ah Eu vou levantar, tô levantando ele Você tá levantando quem? Eu tô levantando quem? aqui ó quem disse oi pronto não estou ministrando o curso agora o copo não está no curso se vai invadir briga cara vai invadir briga mochê mochê aliado não não é não não é furo não é aliado não não é não sei lá o dedo não ia acabar outro 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 na treta não importa na treta o mochê é esquisito mas ele mais que 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 ele mais na treta vou enfiar essa barra no seu rabo agora aí gente ó tão presenciando uma briga aqui ao vivo do movimento verde e amarelo é que é brasil paz e amor aos caras tentando ali atrás ó que isso cara que que é isso paz e amor sem tretas nada de tretas e vou ter que descer caminho e vai dar ruim lá rapaziada ela boca e o que é isso é isso porra presenciando uma briga aqui pessoal ó 30 feio treco aqui porrada tá cantando rapaz tá feio treco hein gente o treco aqui ó porrada canta e tá porra porrada canta aqui hein é isso porra salve pra rapaziada pega o pano pega o pano aí ó cê é louco rapaziada cês mete a mão mesmo hein a força é rei a força é mal mano a força é mal que isso os os caras ficam pianinho eu acho que eu tô fardado tô brigando uma treta uma treta pra vocês aqui ó aí polícia roubando aí ó aí você não faz nada aí chegou depois filho cheguei depois o cara já tava tentando aí ó eu acho que era doente eu não vou fazer nada não vai fazer nada e cara tava pegando um antes pra ir lá e aí ó e para quem e os meus seus pais vocês é o pichão mesmo hein eu queira quer eu que curtir a capa de casa e mais um minutinho só o professor não acabou com o salota com o algema ali que eu sou o inglês ameaça a polícia fica uma ameaça mais é policial vai fazer um minutinho tô falando um minutinho não vai fazer é brabo lá você vai deixar oitão os caras que estão aí vocês amassam o cara logo avisando ela fica mais um minutinho aqui que você vai apanhar os quatro que você vai fazer é louco quebra os quatro na porrada então vai paz e amor gente mas é bom eu quero que eu vou assistir mas é bom mas é bom 4 a pé sem treta você permite não tá na porrada não pode sem treta sem treta aí só pode dar para mim então porra da porrada nele a moda aí o que não vai apanhar então eu vou dar uma treta é tiro que eu tenho que ler o cara falei e depois pegar espera aí para ver se não apanha então vamos ver então não sei treta paz e amor você quer o que é um por um que é da porra que a gente sabe sem treta sem treta paz e amor gente porque é porque você não se abraça aí e aproveita a vida não bate não não bate não não bate não 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 pô essa cara já caiu já tá bom tá bom desculpa aí depois de denuncia tá bom você sabe não tá batendo ainda puxa o porro e derrubar nós quase só tiver oitão tô doidinho também porque ele mano achamos seus amigos vai agora eu quero ver também agora eu quero ver também aí mesmo o cara é brabo mesmo cara lá rapaz agora o cara é brabo mesmo agora eu vi que isso não pode não porra aqui nós não foge não rapaz é bolinha não faz bolinha mas junto grudar também não vai um por um aí vai um por um aí quero ver deixa eu vim deixa eu vim como vai um por um vai um por um já vem que tá gostosinho eu não quero que isso que ele vai parar de novo já não deu nem graça os amigos dele os amigos dele aí pegaram pegaram a faixa oxe dessa aí então tá bom para não mexer entendeu eu tenho nada a ver não não tenho nada a ver não não é o que o moleque bateu eu achei eu achei os cara doido os cara foi para treta de novo cara rala daqui seu preto que isso cara peguei 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 o outro ele tá feio agora hein gente não é esse racista do caralho tem o fim é esse só que enganei né cara assistiu do caralho que eu fui jogando pedra jogando pedra os cara tentando aqui e caiu a eu vou cada hora é um time que ganha cara eu vi que eu vou estar com eles que eu sei cara aqui agora cada hora é um time que ganha em um tava ganhando depois chegou tu ganhou depois chegou tu ganhou depois chegou vocês ganhou que eu só a treta aqui é feio porrada que canta mesmo em perna onde pirra eu é tu mesmo paz e amor que é brasil paz e amor paz e amor aí já tava a gente tava dizendo alemão eu não gosto não lá ele tem nada a ver não hein aí ó lá ele tem que falar ele ia ficar com ele como passa o pessoal para mim ver passar o que como você foi mal falar mas sem querer mas tem que ele você passar o pc vai querer só ele não é licença rápido eu já vou me dar filho já roubei já vou com ele com licença que eu tenho que tá passando de governado e eu tô sem espaço vem manda te senta chama vambora que eu dou uma roupa aí o passaporte o que que vocês faz com essas roupa que vocês roubam aí toca no lixo aí enchei no varal rapa tá de sacanagem e a vida de palma que nunca foi só vou deve ter tomado um coça aí não é de modo da luz já é isso com esse merda aqui cara merece ter um pior fim no mundo preto ver se eu vi por eu peguei eu vi também eu vi também peguei no cara olha o cara aqui da tj esse aqui vamos embora o velho teve um pão que me deu pegada é bom ver eu não chegou mais aí né vamos embora vamos embora que nós tá meado aqui e atufei atufei ó tá pronto pronto mas treta agora cara que isso gente aqui é muita treta em uma treta atrás da outra carro elétrico aqui é uma treta atrás da outra que isso irmão como pode tá maluco cara muitas tretas aqui em ó xre moscando aqui saca aberta tá fechada ou sacanagem aí ó uma casa de torcida aqui aí aí se liga cara que treta toda hora irmão e aí já chegou outro carro verde onde os carros verdes aqui cara e é amarelinho fala meu parceiro não tava vendo uma treta aí os cara caindo uma porrada aí eu tava aí aqui ó usa boa você vai brigar não e eu não paz e amor ele pode torcer o brasil ele torça por esporte rapaz ah mas vocês tomou o coça aí você torce por esporte não torce não brasil e você tem um motivo sentar aqui aqui da noite na cidade na brasil paz e amor eu tô achando que você é a gente não 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 aí chegou 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 mais possível rapaziada esse aqui quem tá sem espaço mano você bota fé que bota quem é esse reanima todo mundo aí doutor que é isso cara com a chela irmão aqui é só treta irmão tô de boa mano aí rapaziada é o seguinte para o vídeo não ficar muito grande vou finalizar esse vídeo por aqui se não fica um vídeo muito grande fechou pedir para vocês deixar o like se inscrever no canal e mandar para aquele amigo seu que curte assistir o videozinho de gta de torcida rapaziada é nóis tomo junto valeu fui tchau tchau